Boa noite, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por essa audiência tão qualificada, composta exclusivamente por gente que ama os livros. Eu estava lendo hoje, peguei várias frases do Alberto Manga, eu estava relendo o livro História da Leitura, e eu tinha lido como História da Leitura, mas não tanto assim. Ele tem frases incríveis, uma delas que eu anotei é a seguinte, toda biblioteca pessoal é uma espécie de autobiografia. Eu achei isso fantástico, você entra lá e vê a biblioteca que a pessoa tem, ou se não tem nada, e aquilo diz muitas coisas a respeito das pessoas. A minha convidada de hoje é uma querida amiga, nós sempre temos lá no Instituto de Letras, lá no campus, no longínquo, úmido, nebuloso no inverno, campus da URGS, nós temos um recreio ali que ficamos, temos em geral uma aula de entre quatro aulas, e a gente fica ali tomando café, também com a queridíssima, acho que está nos assistindo hoje, Márcia Ivana, com a Ginia, enfim, com o pessoal muito querido. E o fantástico da Magali é que ela é uma esplêndida, doceira, e ela leva maravilhas, petiscos, eu já nem tomo o café da manhã e como, como um gordo, o gordo se atira, ela leva uns pratos enormes, aí chegam alunos, pegam, enfim, é um piquenique, antigamente chamados piquenique serrano, uma expressão do Drummond, piquenique serrano, a gente fazia piquenique na serra. Mas não é por fazer esses doces, esses quitutes tão deliciosos que eu a convidei. Eu a convidei porque a Magali é uma apaixonada, ela é apaixonada por tudo que faz, ela é professora de linguística, mas na verdade ela tem uma grande paixão pelos livros, pela literatura, e ela criou algo que me pareceu, eu confessava por ter um pouco de dúvida sobre a possibilidade, ela criou um clube de leitura. Clubes de leitura, há por todo o país hoje, é muito legal isso, acho isso, tem até vários blogs, tem sites, tem grupos no Facebook de clube de leitura. A pessoa, normalmente, quando eu olhei algum, e até participei de alguma coisa nesse sentido, normalmente se marca um livro e as pessoas leem, então se debate um mês depois, 15 dias, se debate um livro. Normalmente tem sido, é assim que eu via Clube de Leitura. Mas ela criou uma coisa bastante original e até, antes de começar das suas próprias leituras, da sua formação como leitor, eu até já vou começar puxando para esse assunto que eu achei sensacional. Que é o seguinte, ela criou um grupo que se chama Grupo de Leitura em Voz Alta. É um grupo de leitura que se reúne para ler em voz alta determinados livros, depois ela vai nos falar quais. E essa experiência aqui, para mim, me parece inédita, fazer um clube de leitura e ler o livro ali, ao vivo, agora não é, mas era, é realmente algo de muita originalidade. Aqui quero já cumprimentar, entrou a Isabela, entrou aqui o nosso querido Gilmar Taufer, que está sempre presente aqui, um aluno maravilhoso. Concordas, Magalha? Vou começar dizendo que Gilmar defendeu o TCC comigo há um mês e pouco sobre leitura em voz alta. Depois me sigo mais com Gilmar. O Gilmar tem também uma grande coisa, ele era gerente do Banco do Brasil, nos tempos áureos do Banco do Brasil, ele deve ter um salário, assim que eu imagino, monumental, ele compra qualquer livro que ele precisa, todo dia chega no livro da Amazon, da estante virtual, das livrarias. Então, está dando um eco aqui, acho que eu vou botar meus sons. Só um pouquinho, só um pouquinho, por favor. Fica falando aí com o Gilmar, desinibido, fica falando com o Gilmar e com o Azul. Tu não me deixa nem dar boa noite, eu que sou convidada, não consigo dar boa noite. Posso? Então, vou lá, dar boa noite. Primeiro quero dizer muito obrigada, fico muito feliz, com as atrapalhações dos Sérgios. Fico muito faceira de estar aqui, muito faceira de estar também aqui, e há muita responsabilidade, Regina esteve aqui há pouco, Marcia Ivana, Jânito Tiquian, Luiz Augusto, então, eu fico muito, muito faceira com esse convite, porque eu sou, como tu disse, professora da área da linguística, também atuo na pós-graduação da literatura, porque sempre sou muito bem percebida por meus colegas na universidade, e sou uma metida, e gosto de literatura, sim. Então, acho que, e sou professora de texto, né, Sérgio, não é professora de uma coisa, e não de outra. Então, muito obrigada por esse convite, mas também acho que é porque tu é interessante e gosta das comidas, que eu levo no recreio, levava. Tá, tu quer que eu comece comentando do nosso grupo de leitura, né? Isso, isso. Ai, querida Marcia. Olha, a Marcia está nos complementando, está em São Paulo, de lá nos mandando um abraço. Tá, um beijo, Marcia, querida. Tudo começou lá em 2017, né? Eu li um artigo do Dante Galean, e achei muito interessante que ele fazia leituras, liam em casa, né, os clássicos de mitologia na época. E ele discutia com um grupo de médicos, na faculdade de medias, mas discutiu depois de ter lido em casa. Como eu trabalho com leitura em voz alta dos textos que os alunos escrevem, né, porque eu acho que os alunos consigam entender que tendo alguém para ler presencialmente tem outra dimensão da leitura, né, e da escrita. Eu disse, não, vamos juntar as duas coisas. Porque ler sozinho, todo mundo pode. E aí depois veio a questão do clássicos. Por que clássicos? Né, e não qualquer outro... Só clássicos que tu tem lido? Sim e não, né. Nesse grupo, sim, porque esta é a proposta. Lermos clássicos em voz alta. Então junta duas coisas importantes. Clássicos e a leitura em voz alta em conjunto. Ninguém lê em casa sozinho. A gente lê tudo junto, né. Por quê? Então depois eu explico por que os clássicos. Porque, primeiro, as pessoas me diziam assim, eu não vou conseguir ler Don Quixote. Não acho bom. Eu acho chato. Porque, ah, né, aquele... E quando a gente lê junto, eu não entendi essa parte. O que tu achou, Sérgio? Me diz, o que tu achou disso aqui? Que tu, fulano? E aí começa a gente a falar o que a leitura fez em mim. E veja, eu não sou professora de literatura específica. Eu tenho formação, letras em tudo isso. Mas eu não sou especialista em Don Quixote. E, no começo, o primeiro livro que a gente leu foi Ilíada, presencial. Aí chamei o querido Leonardo, foi lá, tocou a arte, explicou. Leonardo Antunes, né? Sim, os meninos do grego são muito parceiros. Professor de grego. O Rafael. E aí os alunos, né, a gente explicou como é que era. E depois foi a Bordini falar do Paraíso Perdido, sabe muito, maravilhosa, né. Aí, quando eu falei, vou pedir pra alguém vir falar de tal livro. Aí uma pessoa me disse, professora, não, a gente fica com vergonha, porque a gente não sabe nada sobre esse livro. Então, vamos ler. Até o Botelho foi lá, convite do Chumar, foi muito bom falar do Paraíso Perdido. Mas sabe o que eu me dei conta, Sérgios? que a gente quer ler pelo prazer da leitura, e isso a gente perde muito, né. Porque a gente lê com um fim específico, né. E aí eu notei que quando a gente lê, por ler, sabe, e sofre aquela leitura, isso me lembrou a minha avó, lá não sei aonde, e aí outro de vaga, tu não tem ideia como deslanchou. As pessoas perderam o medo, sabe? E assim a gente foi. Elíada, Paraíso Perdido. Começamos o Grande Sertão, e aí veio a pandemia. Aí, eu disse, pronto, acabou tudo. E aí o Chumar fez o TCC sobre essa virada, né, o que é ler a distância. E assim, tinha uns oito pessoas no campus. Daqui a pouco, tinha trinta, aqui. Oi? Eu pensei que era alguma coisa estranha aqui. E aí a gente tem a Edione, a Patrícia, a Silvia, as pessoas de Goiânia, lendo com a gente. E dizem, não vai parar, né. Vai terminar a pandemia, mas não vai parar, né. Então o grupo ficou de um jeito, assim, ó, que... E aí eu comecei a dizer, não, mas tem alguma coisa aqui. É além de ler sozinho, e é a intersubjetividade. São as pessoas com a gente apropriada a leitura, entende? E rende muita discussão, rende emoção, rende gente com outras ligações, com isso que me puxa a isso. Enfim, eu não paro mais de falar agora, eu estou que nem tu, né. Mas vou deixar, então, tu falar agora, depois eu explico o porquê clássico. Não, claro. Eu não sei como é que está, meu som, a minha Júlia está com eco, né. Não? Está bom? Está bom, tá bom. Para mim, está me parecendo com eco. Não, o que é... Acho que tu colocas uma questão, assim, já de antemão, que a primeira que é fundamental é ler sem o compromisso acadêmico, nem valendo nota, né. Prestando contas, sabe? Sabe? O que tu achou? Esse é o... E no começo as pessoas diziam assim, esse é uma personagem onisciente? Aí eu... Hã? Hã? Narrador onisciente em terceira pessoa? E eu com isso? Não me venham com classificações. O que esse narrador faz com que tu sinta? Sentir? Então, aos poucos, a gente foi saindo desse território de análise. de crítica, sabe? E foi caindo na vivência. Essa é a leitura pura, né? Essa é a leitura... Claro, eu defendo que possa a pessoa depois procurar análises e textos, mas realmente esse prazer insubstituível, né, e que fica ali o tempo inteiro medindo, mas o que eu vou falar sobre isso? O que eu vou pensar? O que eu vou escrever sobre isso? O que eu vou responder sobre isso? Ah, isso... É... Eu lembro que no colégio, já é assim, os alunos não gostam de livros indicados, mesmo os bons. Porque daí, Sérgio, diz assim, então vamos lá e vamos ler o resumo desse livro. Se a história é só essa, ah, bom, o Grande Sertão é uma história de candaceiro lá, no Sertão, pronto, deu, resumiu. É um amor impossível, né, de Adorim e Albaldo e daí? Mas não é isso. E aí a gente diz, poxa, mas por que o Rio Albaldo disse de Adorim e a Neblina? Ah, e aí a gente fica, meu Deus, por que uma neblina? Por que a gente não enxerga a neblina? Então a gente fica, né, ó, muito obrigada. Essa é a Cristina, querida, a pessoa que melhor lê textos para mim no Rio Grande do Sul. Olha, que maravilha. Querida, linda, sou apaixonada por linguística. Somos todas, todos nós, né? Porque tudo é língua, sabe? Parodiando agora o livro último, tudo é rio da Carla Madeira, né? Então, assim, a gente fica daí fazendo relações com a língua, né, Sérgio? E isso é muito legal para os alunos também. Por que essa expressão e não a outra? Por que essa palavra e não essa? E se a gente substituísse, então a gente fica sempre revisando, traduzindo e fazendo essa conversa, essa costura entre língua, leitura e literatura e escrever. Eu acho que é um combo. Por isso que isso faz tanto sucesso com os alunos, sabe? Com os alunos. E essa dinâmica, eu continuo, assim, um pouco estupefato com essa dinâmica da leitura em voz alta. Como é que vão lendo? E não tem o mau leitor, o leitor que não segue o ritmo indispensável do livro? Como é que fica isso? Tem, é ótimo. Porque, sim, nós temos também... Todo mundo lê do seu jeito, muito pessoal, né? Porque o homem é o estilo, né? Estilo é cada um de nós. E a gente tem leitores magníficos. Temos a Liz de Bortoli, que é radialista da rádio da universidade, foi minha aluna, continua sendo semestrada. Então, ela lê, todo mundo fica... Voz de aeroporto. Ela é maravilhosa. Aí vem a Magali com essa voz de tacuara rachada. Bom, e aí um dia, acho que foi o Jonas, alguém disse assim, Tu notou, prof, que quando o outro lê, a gente é obrigado a acompanhar o ritmo do outro? Então, tu leria de tal maneira. Esses dias eu disse pra Elaine, minha orientana de mestrado lá de Caxias, que é escritora, ela disse, eu disse, Elaine, tu lê e teu ponto final dilui-se. Tu não lê com a pausa. Tu não é uma mulher incisiva, assim, nos pontos finais. Ele dilui-se. E ela disse mesmo, eu disse, sim, eu como sou uma pessoa, faca na bota, leio. Sim, cada um imprime a sua leitura e o seu ritmo. É maravilhoso, porque tu enxerga os Sérgios lendo, tu enxerga a Júlia lendo, a Tassiane lendo, tu enxerga cada um. E aí tu vê, poxa, somos todos diferentes. É muito legal isso. E eles, como é que eu vou dizer, eles mudam a sua forma de ler, não estou pensando a interior, da forma exterior de leitura durante o transcurso dessas atividades? A gente tenta ler bem, porque ler Grande Sertão não é fácil. As palavras inventadas, a gente se trava, se tranca, erra o outro, ajuda, repete assim. Pera, 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 está muito confuso, vou repetir, nem eu estou entendendo. Aí a gente repete. Ou então, eu me meto muito, porque eu sou uma pessoa que falo demais. Então, eu digo, dá uma paradinha. A Lys, a radialista famosa, com essa voz. E aí, eu digo, vamos repetir, porque isso aqui não está legal, eu não entendi. E aí, a gente vai. Tu não entendeu. Então, vamos lá. A gente tenta ler melhor, Sérgio, e aí, no começo, tem gente que diz assim, eu não posso ler, porque eu não sei ler tão bem. Como não sabe ler? Claro, sabe ler. Sabe sim. E aos pouquinhos, vai. É bom, porque tu é desinibida, e manda ler. Ler, ler. E aí, eu começo assim, eu não sou desinibida. Levemente autoritária. Levemente. Aí, eu digo assim, Sérgio, quem sabe tu ler agora? Por quê? Porque eu estou vendo nos teus olhos o que tu quer. Olha ele, olha, olha. Aí, a pessoa fica, será que eu disse que eu quero? E ela lê. E aí, destrava, sabe? E aí, a gente faz, já virou uma comunidade, assim, sabe? E aí, se tu não vai perguntar, eu vou dizer, por que os clássicos? Eu ia perguntar agora. Mas aí, o que é um clássico? O Gilmar terminou a apresentação dele dizendo isso, eu sempre copio dele, porque não é dele, né? É do Calvino. Clássicos é melhor ler do que não ler, né? Então, isso é uma resposta que também não responde nada, né? Mas eu disse hoje para o menino do jornal da universidade que veio falar comigo sobre isso, né? Primeiro porque a gente só lê se tu não tem o hábito, né? Claro que eu vou procurar ler, tu vai procurar ler, nossos alunos vão procurar ler, mas eu estou dizendo o mundo que nos cerca, né? Eu não vejo as pessoas do lado da minha casa dizendo, ah, eu vou ler Grande Sertão. Não vai. Porque a escola manda, eu compro e me livro. Mas eu acho, sério, eu acho, não, eu tenho absoluta certeza que isso não é uma obrigação. É um direito. Que nem diz, que eu vou ler pra mim, né? Eu preciso fazer parte desse elo, não entende? O que foi dito? Por que Homero disse aquilo? Por que há 200, 300 anos, 100 anos, Dostoiévski? Eu preciso entender por que Raskolnikov matou a velha então eu acho que isso é uma coisa que o clássico nos traz mas veja, eu não estou dizendo que não se leia outra coisa também tem coisas maravilhosas enfim a gente lê por whatsapp porque não tem tempo de ler tanta coisa puxa mas o whatsapp dá o tempo? dá pra fazer? assim como se estivesse telefonando? ou é gravado? agora eu vou te contar uma outra loucura, que isso é culpa do Jonas meu aluno, a vida toda que agora vai se formar, ele me disse assim, prof, há muitos anos ele me disse tu tem que ler Guerra dos Tronos aí eu disse, Jonas, tu acha que eu vou ler Guerra dos Tronos? eu vi e a Danélias morre, eu não vou ler ele disse, não morre, o livro não morre eu não vou ler, eu não tenho tempo são cinco calhamaços desse tamanho, estava por aqui um deles aí eu disse, não vou ler daí sabe o que ele fez? ele gravou no whatsapp agora no ano passado e me mandou o primeiro capítulo eu cliquei e ouvi e nunca mais parei estamos indo pro quarto volume cada um grava pro outro e manda todo dia e assim, já passamos o casamento vermelho quem os entendidos entenderam e aí a gente segue lemos livros também de vez em quando domingo de noite, lemos os contos do Proust vamos ler agora a gente lê tudo que cai assim hoje tu tem tempinho? vamos lá, vamos ler mais uma coisinha e aí, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou sempre tem cora, sempre tem cora virou uma nocora é um grupo aberto, sim é um grupo de extensão mas ela, aqui, não sei se a extensão é aberta ao público em geral também? é, aberta ao público puxa, vai ter agora uma carreirada de alunos aí lendo, né? mas é essa ideia sensacional, na verdade e o, 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 deixa eu ainda te perguntar e no final, como é que é feito? tem, quando termina? lê o crime e castigo no final é feito assim, quer dizer o grupo faz uma síntese ou opera uma espécie de reflexão final como é que termina a leitura? a gente faz uma reflexão a cada dia, né? cada dia que termina né, tu eu odeio fulano por exemplo ah, eu acho que o Raskolnikov é uma pessoa má não, ele vai se redimir o amor cada dia temos uma teoria e tem sempre alguém que diz olhem o que o fulano disse do crime e castigo aí, eu tenho uma hipótese eu digo, pra mim é crime logo, dois pontos castigo então, cada um tem uma hipótese, né? e as pessoas vão procurando o que é o que depois, quando a gente tá indo pro fim a gente começa a pesquisar né? ah, porque fulano disse isso ah, porque porque daí, Sérgios a informação vem bem porque aí a gente já tá fisgado pelo livro aí tu pode ver estudar, pesquisar porque é por vontade não é por obrigação e a gente faz uma discussão e nunca mais para de falar nunca mais vira e mexe alguém diz ai, como o príncipe era bobo então, no idiota idiota, né? o príncipe ah, eu também não suporto o príncipe olha olha aquela ali não parece a Anastácia a gente passa o resto da vida costurando as leituras eu acho que é isso que uma um clássico faz sabe? nos dá subsídio pra ir lendo mais né? o curioso é que o clássico quem faz a gente, ah não é o cânone como se fosse assim 50 críticos literários e a mídia se disse não, o cânone são os leitores que fizeram né? Shakespeare permanece porque o leitor quer ler Shakespeare não é porque houve uma imposição do nome do Shakespeare né? claro ajuda, ajuda tem uma referência não fala de Shakespeare mas o leitor é que consagra e ao mesmo tempo esquece né? quantos clássicos do passado desapareceram são referências hoje vagas né? obscuras é muito uma experiência certamente muito rica belo assunto que a professora está trazendo a questão de desfrutar o texto lido sem didatismos né? a ideia de desfrutar com pureza uma espécie de inocência né? mas eu preciso também deixar claro que não por favor né? não sou contra o ensino da literatura e das pessoas que sabem muito né? olha o Sérgio pelo amor de Deus né? então assim é que eu não estou dando aula na universidade sobre isso né? eu acho que é é um conjunto né? é junto com a universidade junto com as aulas é meio que eu jogar uma isca né? para o aluno gostar disso sabe? porque nem todo mundo desperta para a leitura né? é não e é uma é uma coisa curiosa né? nós temos um problema do país né? um problema histórico um problema que está enraizado no país que tem N causas de poucos leitores né? até mesmo a gente vê no curso de letras que é o curso onde em teoria todos deveriam já ser leitores quando chegou lá grandes leitores né? mas as circunstâncias do país circunstâncias culturais sociais enfim tudo aquilo que a gente sabe o entorno né? o contexto então é um trabalho de grande utilidade e abrir e abrir né? a possibilidade da pessoa ler né? porque tu colocasse maravilhosamente é um direito é um direito de tu sonhares de tu viver outras vidas né? eu fui dar uma palestra num colégio uns anos atrás e fiquei surpreso porque era uma palestra um autor desse que cai no vestibular e tal mas no final eu comecei a falar de outros livros e os alunos vieram ansiosos queriam saber de outros livros eu saí dali com uma sensação assim de pesar eu digo que potencial tem essa gente para ler esses garotos essas garotas um potencial de leitura e que o professor fica lá acadêmica burocraticamente né? características e tal né? e a leitura que enfim é o elemento primeiro e insubstituível de tudo fica esquecida você sabe Sérgio o que eu fiz no tempo que a gente vivia né? que ia na universidade teve uma turma é pouco tempo isso eu peguei eu gosto muito de ensaio né? eu trabalho agora numa disciplina que está correndo esse semestre que é sobre ensaio né? então eu sou uma pessoa doente por ensaio né? o Mário Corso uma vez me disse se tu começar a ler ensaio tu nunca mais para isso é um vício e é verdade se tu não para nunca mais só que ler ensaio e eu leia pra eles assim ó que nem escola se vocês se comportarem no final da aula eu leio o ensaio gente eu leio a Rosalta pra eles sabe? era muito muito legal isso e eles ficavam esperando hoje não tem historinha o ensaio sabe? os homens gostam de ler gostam e gostam que também o professor leia também né? isso é legal deixa eu te perguntar desses livros aí todos que tu já trabalhaste que eu já vi que tu trabalhaste a Divina Comédia que tu trabalhaste não foi o o o Paraíso Perdido Paraíso Perdido não foi a Divina Comédia desculpe claro foi o Paraíso Perdido trabalhaste o o Idiota do Dostoiévski o Grande Sertão Veres que está trabalhando agora crime e castigo crime e castigo não chate algum desses livros tem a causa todos certamente impactaram os alunos mas algum te pareceu mais forte mais denso que gerou mais frêmito entre os só tudo iria frêmito olha eu acho que Ilíada é um é um marco assim sabe Ilíada até há pouco eu estava lendo aquele livro do Humberto Eco A Vertigem das das listas né enfim e aquele capítulo das naus enfim a gente sempre dizia brincando o Rafael né já disse isso pra mim o grego né o Rafael o grego tudo está na Ilíada né acho que tudo está ali né mas eu eu suspeito eu malicio que crime e castigo foi um um livro que foi forte assim aquelas as descrições da miséria da dor assim daquela família né enfim então eu acho que foi e agora a gente está terminando o Grande Sertão a linguagem do Grande Sertão é algo que não tem eu tenho eu tenho muita dó das pessoas que não leram o Grande Sertão porque pra mim e pra os que estão lendo agora é uma experiência inenarrável é uma experiência que todo mundo deveria ter eu li um grande crítico europeu que ele diz espanhol que ele diz assim que ele considera o Grande Sertão 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 é uma suma do século XX é uma suma de tudo né é tipo assim Guerra e Paz do Tolstó todas as experiências humanas parece que estão ali naquele mundo arcaico que é genial fazer isso no mundo primitivo quase é extraordinário é extraordinário bom eu já falei aqui 40 minutos não não tô com 30 não tô com 30 e dessa tua experiência aí tem algum dado marcante alguns alunos te dizem depois que se tornaram leitores que buscaram outros clássicos como é que é como é que é depois o depois também tu visa o depois sim olha e eu vou te dar uma palinha do que acontece né disseram pra mim eu jamais leria Don Quixote professora aí eu disse sim não é uma leitura que tu diga assim ah não tem nada pra fazer eu vou ler Don Quixote né então quando a gente lia junto tudo ficou bem lemos todo tá os dois volumes e aí eles dizem bom vencemos Don Quixote eu consegui ler Don Quixote e gostei de ter lido foi bom ter lido leria de novo que bom e vamos ler o que agora como assim vamos ler o que agora a gente nem terminou o grande setor então tu tem que ver a briga que já deu já brigamos porque todos saem e compram todos saem não a Amazon traz todos compramos almas mortas porque agora vamos aos russos de novo vamos ler almas mortas vamos todos comprar mudamos de ideia deu guerra deu guerra no grupo Ana Karenina será o próximo ah esse é porra de bom Almas Mortas também é fantástico mas o Ana Karenina é um dos grandes romances do século né e aí começam a brigar e fazem votação e brigam e rogam pra que um vote no mesmo que o do outro ah é professora tu não disse tal coisa tu tá caduca eu te falei sim não falou não não era esse é o outro quer dizer gente quem briga pra ler clássico é porque se tornou um leitor né claro porque porque a gente desculpa a gente não tem em casa os clássicos e aí eu fiquei me perguntando porque eu fiquei olhando pra minha estante a minha estante na sala de leitura que não é aqui que é meu escritório novo que eu o que eu lia quando eu era jovem um dia também fui né e aí eu pensei jovem quanto 13, 14 anos quem tem em casa os miseráveis que nem eu tinha quem tem em casa e leu antes dos 15 do eterno marido mulher de ninguém ninguém entende hoje em dia então assim eu acho que é um pouco de responsável é quase uma missão né eu acho que o leitor o leitor que teve as oportunidades melhores desde a sua infância adolescência etc ele fica ele fica meio comprometido a transmitir esse gosto né seja da forma que for né e me parece que isso é muito legal assim o leitor é um sujeito que quer convencer o outro o leitor assim é um pouco é um evangelista é ou um drogado né ele é drogado pelos isos ele quer levar o outro pra droga né a droga né e até mas bem cá tu tinha esses livros em casa teu pai ou tua mãe como é que como é que vocês tinham esses livros como é que era tua família na questão do hábito da leitura pois então Sérgios meu pai não meu pai não lia muito meu pai era um homem do campo né ele era ele era ele era aposentado obrigada enfim ele não gostava muito ele mais era a vida direta é ele tinha saudado do campo era isso que ele tinha minha mãe não sei por que cargas d'água era funcionária pública da prefeitura e ela eu não sei por que comprava essas coisas e lia muito a minha mãe lia muito foi com ela que eu aprendi a ler precisei fazer quase 20 anos de análise pra conseguir dar um lugar assim né foi com ela que aprendi né então eu tinha na minha casa essas coisas a minha disposição ela nunca me mandou ler mas eu lia porque achava bom e ela escondia de mim algumas coisas que eu sei que tu vai perguntar né óbvio né não eu não vou deixar não vou deixar te escapar aqui sem falar dos livros obscenos que tu veste dos livros transgressores ilícitos das paixões ilícitas ainda bem que não li os tons de cinza eu li lá antes dos 15 escondido da minha mãe porque ela não imaginava que eu sabia onde ela guardava o último tom e ela escondia nunca mais na minha vida come manteiga uma situação mentira que aqueles teus bolinhos vem rechados do sabor de manteiga e assim porque veja né a Petit também diz isso quando tu lê escondido tu tá transgredindo que coisa boa tu faz por tua vontade quando alguém te obriga então essa história de incentivar o hábito da leitura tudo bem é uma boa intenção mas se fosse boa não precisava incentivar né então tu tem que dar oportunidade pra pessoa querer ler né e aí querem querem ler né é uma febre que nem tu diz a gente é drogado eu anuncio no grupo adoro fazer isso gente eu tô lendo vocês não imaginam o que eu tô lendo né é um griteiro como assim tu tá lendo o que tu tá lendo o que tu lê eu tô adorando aquele livro todo mundo quer ler eu tiro só uma fotinha de uma página e mando assim pronto todo mundo quer ler eu não preciso mandar é é isso principalmente não eu ia te dizer que e Sérgio quando eu tinha 10 anos né veja em 1970 70 e poucos as pessoas ainda eu acho eles não ganhavam muito minha família era classe média é de baixo e a minha mãe conseguia comprar esses livros hoje não hoje não dá mais hoje não se compra ela devia também ser sócia se ela não era sócia do círculo do livro era li muito do círculo do livro agora que tu te lembro eu disse sim tu sabe que eu achei esses dias um livro a Felícia que foi me orientando agora a revisora disse assim pra mim eu preciso muito ler Mulherzinhas professora tu leu eu disse que é isso nunca li esse livro aí ela disse sim daí começou a dizer contar a história eu disse não mas eu já li isso sabe onde eu li quando eu tinha 11 anos eu ganhei chama As Meninas ilustrado e traduzido veja com 10 anos de idade quem é que lê essas coisas né então eu fui me lembrando essas coisas que eu li quando eu era menino eu li São Mercedes Malgan menino quem é que lê isso nem existe mais não existe isso ninguém mais conhece né ele foi um dos autores mais lidos do mundo e é um bom ele tem algumas coisas lapidárias né ele tem alguns contos extraordinários em servidão humana um belo romance o Fio da Navalha são dois grandes romances tem aquele casamento em Florença também casamento em Florença é não eu li bastante São Mercedes Malgan hoje mas ele tem alguns contos aliás esses dias lendo um grande crítico um dos grandes críticos do mundo ele lembrou do conto Chuva é um conto para quem não do melhor considerado o melhor livro esse crítico leu é especialista também em Moga Ilhas do Sul como é Viagem às Ilhas do Sul é um texto Mares do Sul Os Mares do Sul de São Mercedes Malgan ele considera um dos melhores livros de contos do mundo do século XX e realmente esse conto Chuva é antológico é um pastor hipócrita que leva uma pessoa à destruição com a sua hipocrisia religiosa é um conto longo são quatro ou cinco contos longos vale a pena eu tenho um livro de contos dele mas não tem esse aí não sei se são histórias do Mares do Sul o Érico é que publicou o Érico gostava muito do São Mercedes Malgan então a minha mãe tinha biblioteca toda do Érico antes de 15 eu li o Érico inteiro entende tudo bem que eu tenho que ler de novo porque eu não me lembro imagina eu acho que o Projeto de Vida agora é ler os novos e ler o que eu já li claro eu já estou um pouco assim porque não nos re tu resta muito tempo mas a minha não sei se me resta muito tempo então eu tenho que releer os clássicos que eu estou tentando fazer agora como eu queria releer hoje tudo aquilo que eu li com 15 puxa algum livro te decepcionou algum livro que tu releu já o releste já te decepcionou ai Sérgio acho que não porque a gente é outro né eu era uma menina e assim tu sabe que eu tenho muito medo de reler que eu não era tão menina eu já era até casada claro que eu tinha casado menina mas eu acho que eu tinha uns 21 22 eu li o Germinal e foi assim pra mim uma coisa sabe eu me debulhei com aquele livro me apaixonei pelo Zolá queria fazer meu TCC na faculdade do Zolá né e eu tenho medo de releio porque eu não sei se eu a gente tem que ter tem razão tem alguma coisa que a gente tem que ter um pouco de de medo né eu era outra entende enfim tem que ser né eu li Prel S. Book lembra disso? sim minha mãe lia muito isso meu Deus isso não essa escritora desculpa não sei se é acho que não é muito considerada pela crítica a boa terra a boa terra foi um sucesso mundial olha a Ionara lá de Rio Grande professora querida vocês ou Pelotas não me lembro desculpa Ionara acho que é Rio Grande vocês não leram as obras do Marquês de Sade? eu li mas eu acho que a Magali não eu li um livro não não li mais do que um livro a obra não essa só pra fechar aí pra nós ainda ter algum tempinho fazer perguntas a respeito das tuas paixões literárias tu vai seguir com essa coisa da leitura pelo Watts? pelo Watts? não pelo Watts é eu e meu aluno e mais alguns ah mais ninguém não vai inventar um grupo eu não sei Sérgio olha perder-se também é caminho já dizia a Clarice não sei o que vem por aí sabe eles vão inventando coisas porque assim as coisas acontecem de boas na vida pra mim é por causa dos alunos eles fazem tudo isso como tu diz ah eu não sei mexer nisso eu não sei mexer em nada eu pergunto pra eles as minhas senhas tudo sabe eles que fazem então se eles quiserem eu faço eu topo as coisas que eles inventam tem um grupo bem legal que trabalha gosta de fazer essas coisas sabe e acho que a gente não vai parar de inventar coisas com leitura na faculdade além do germinal alguns outros que livros te tocaram assim fundamente ó eu fiz uma graduação em comunicação né antes né eu fiz publicidade né tava me formando e disse não não serei uma boa publicidade porque eu vou dizer pra pessoa não compre isso que isso não presta não tenho o perfil pra publicidade aí fui pra letras enfim e eu fiz eu me formei em 70 e não sei quanto não já era casada eu me formei em 89 89 é por ali 88 89 e a gente não tinha muita outras opções ainda né eu também não ensinava a gente tinha muita gramática e muita literatura então eu li muito literatura literatura portuguesa eu era apaixonada por grego literatura grega por latim essas coisas mais formais e li muita literatura gaúcha então eu eu gostava muito daquela do dionério de toda aquela função de porteira fechada de porteira aberta eu li muito eu gostava muito daquilo gostava bastante de todos os foi o auge foi o auge ali 70 e 80 foi o auge da literatura só se aqui nós será por orgulho por querer conhecer a nossa própria realidade liamos os nossos autores freneticamente eu lembro que a gente tinha aula com o padre né e tinha um colega e eu e a gente tinha que ler o trecho que mais gostava em aula e a gente sempre lia os trechos mais pornográficos do padre ficar vermelho me lembro até hoje não era o professor Dick não, não era o Lauro Dick foi meu professor e meu paraninfo ah é ele foi meu professor no Enxeta isso quando ele era noviço isso no começo dos 60 Pedro Pedro queridos queridos bom nessa a gente sempre tem todos nós temos uns largamos um livro às vezes pela metade um clássico ou temos que ler o clássico sabemos que temos que de lê-lo e não o fazemos tu tem assim tu acha que tem alguma lacuna deixou algum clássico pela metade? clássico? não acho que clássico não outro sim como diz lá o Penac né eu fico é um direito inalienável do leitor abandonar o seu livro eu abandonei alguns e estão assim como alma penada atrás de mim né me arrastando correntes assim né eu tenho o Ferdinando Celino que um aluno muito me né meu querido aluno me fez ler e ele está pela metade espero que um dia eu possa voltar eu tenho pela metade o atual torturado mas eu vou eu não li ainda professora Magari passa informações de contato para quem deseja fazer parte do grupo de leitura suponha que vai fazer parte do grupo de leitura enquanto for virtual porque deslocar-se até o campus da URSS pode ser né mas não mas ele sempre vai ser virtual nós vamos ter outro também ah não ah tá tá Júlia entra no Instagram clássicos em voz alta isso olha olha ali ó viu olha meus alunos perfeitos olha aí ó tu vem e os alunos te seguem né sim sim o Sérgio se eles não estiverem comigo eu esqueço as coisas aí eles dizem professora então coisa então sim eles sabem tudo né aham claro li germinal recentemente gostei pois sei que teria gostado ainda mais na adolescência tenho medo de reler o vermelho negro porque li ficou a sensação de que era magnífico pode ler pode ler o vermelho negro ele é magnífico magnífico sempre eu reli o tempo e o vento o tempo e o vento o tempo e o vento o vermelho negro é maravilhoso mas eu acho gente que ele é maravilhoso de outra maneira sabe tem várias maneiras de ser maravilhoso a gente muda e a leitura muda também vai sendo diferente de outra forma né a Hannah Arendt tem uma frase que ela diz assim e isso vale para ler os clássicos os grandes livros acho que ela está se referindo aos grandes as obras monumentais e também talvez os grandes né te dão a aprendizagem da atenção eu achei essa frase aprendizagem da atenção porque isso é um problema que tem hoje as pessoas para ler livros longos né guerra e paz tem que aprender tem que ter um pouquinho de esforço não pode ficar deitado na cama lá não vai rolar e tu sabe que a gente também hoje na aula na primeira aula da graduação numa turma e eu sempre falo isso olha só gente para vocês poderem estudar vocês tem que ter isto aqui tem na Calunga e vocês tem que ter um lápis assim se eu aprendi com o louco do Gilmar que me fez comprar caixas de lápis coloridos duplo para sublinhar dependendo da cor e dependendo do que tu precisa tu não pode estudar olhando assim ah vou ler assim olhar para cima né e a gente sublinha e a gente tem que aprender a conversar com o livro eu acho isso eu não consigo mais eu compro tem uma dessas coisas que vende produtos chinês ah mas eu tenho muito mais eu tenho centenas mas esses aí eu não gosto porque eles grudam depois grudam a gente quer tirar o bom é esse transparentinho esse é bom olha aqui para não dizer que estou mentindo começo a jogar aqui pela só consigo ser feliz eu fico angustiado eu tenho uma angústia assim exasperante se não tenho post-its eu sublinhava também mas tudo tem que ter post-its tudo tem que ter post-its é isso 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 é indispensável porque depois a gente volta tu volta tu quer ler tu quer lembrar alguma coisa tem duas coisinhas assim tu me indicou um livro tu chama de Manguel eu chamo de Manguel aquele da minha é Manguel eu perguntei para ele ele teve em Porto Alegre aqui é Manguel mal humorado mas deixa ele ser porque ele escreve tão bem ele escreve maravilhosamente bem pode ser o que quiser pode ser o que quiser uma pessoa assim a biblioteca à noite eu comprei tudo dele para ser bem frango eu estou lendo tudo assim é maravilhoso as coisas que ele diz tem uma coisa isso aqui olha que legal isso aqui da história da curiosidade que é dele é assim que através dos tempos criamos um palimpsesto de leituras que continuamente restabelece a autoridade do livro sempre sobre outra feição que a gente estava falando de não ler de mudar a ideia depois que leu a Elíada dos Contemporâneos de Homero não é a nossa Elíada mas a inclui assim como a nossa Elíada inclui todas as Elíadas que estão por vir que lindo isso sempre que a leitura é bem isso houve uma exposição no Rio chamada Biblioteca à Noite linda linda foi linda eles não vieram para Porto Alegre não sei ninguém se esforçou para trazê-los aqui não sei o que que era era Senai não lembro Cési espantosa foi linda e a gente entrava naquelas bibliotecas e era uma coisa alucinante de tão bonito deixa eu vamos continuando aqui o que nós fizemos hoje está meio esquizofrênico né é meio cheio de digressões e quando tu 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 mais jovem algum livro porque tem assim a gente lê livro acha admirável eu leio Docshot admirável me ensina muitas coisas sobre a vida mas não muda minha vida no sentido da minha vida diária da minha vida cotidiana algum livro alterou a tua concepção de mundo sobre o amor a morte o sexo sei lá esses elementos nucleares da existência algum livro saiu assim puxa vida mudou me mudei me transformou eu diria a bíblia não pervergiosa ou não 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 nem um pouco eu li quando bem jovem agora me lembro eu li insustentável leveza do ser eu achei um tanto estranho aquela procura física pelo que tinha por dentro do que era físico eu acho que eu li muito de tudo sabe Sérgio de tudo e eu não sou uma pessoa muito como é que eu vou te dizer muito facilmente doutrinável minha mãe era espírita minha mãe era espírita praticante sabe bastante coisa li bastante kardec mas eu sou uma pessoa muito cestosa como diria minha avó assim então eu até por ali então dizer assim que mudou minha vida assim eu acho que tudo mudou a minha vida porque eu fui me construindo com tudo isso que eu li e leio até hoje cada dia eu estou encantada com uma coisa nova cada dia eu descubro um livro novo e digo bom este mudou a minha vida semana passada eu gritava no grupo que o Mancuso mudou a minha vida porque o Gilmar me apareceu com o Estrefa no Mancuso e aí eu li e agora quero ler tudo do Mancuso porque acho que minha vida mudou fico olhando as águas me abraçando nas águas enfim então as coisas assim vem e vem não sei e alguma vez tu sentiste algo como uma espécie de impotência diante do número de livros que a gente tem que ler quer ler não é tem quer ler e não consegue tu sente assim às vezes uma noção de fracasso diante do volume de livros e livros que indicam para a gente ler às vezes Sérgio tu está sendo muito bondoso eu me acordo com esse desespero todos os dias e não paro de comprar desnorteadamente e aí uma coisa que me consolou foi quando eu vi o conceito lá do eco do biblioteca é um projeto de vida então minha biblioteca não é o que eu li é o que eu quero ler eu gosto que as pessoas venham aqui em casa e pergunto por acaso a senhora leu tudo isso? é a pergunta clássica clássica tu sabe que semana passada alguém disse assim para o meu marido ah tu mora nessa casa aqui daí ele disse eu moro a gente vem passear aqui na frente domingo é? é porque a gente gosta de olhar lá da rua a quantidade de livros que tem na estrada achei tão bonitinho quase uma livraria né? mas assim eu não posso morrer Sérgio porque eu preciso ler no mínimo um pouco do que eu tenho aqui armazenado e é um projeto de vida minha biblioteca entende? então eu não posso eu não posso porque eu tenho que dar conta dessas coisas que estão aqui quantas horas tu acha que tu lê? tu tem alguma disciplina ou não? tu é disciplinado ou não? eu sou muito madrugadora agora eu levanto cinco né? assim para poder correr para poder agora não que eu operei a coluna faz um mês né? então eu estou meio que de morro né? mas assim eu tenho a estratégia de em cada lugar da casa eu tenho um tipo de leitura aqui onde eu estou no escritório eu tenho livros de trabalho né? tudo é livro de trabalho mas enfim livro né? para ler tal coisa por exemplo aqui eu estou lendo La Roça né? que a gente está lendo no grupo de leitura então esse fica aqui na sala de leitura eu tenho cinco ou seis que eu estou lendo ao mesmo tempo na cozinha enquanto eu faço alguma coisa para comer eu tenho outra coisa que eu estou lendo na cozinha com os seus devidos apetrechos no quarto eu tenho outro então em cada lugar eu não sei te dizer quanto tempo eu leio e quando eu não posso fazer isso eu estou passando aspirador eu ouço audiobook sim mas é tu realmente é uma delirante né? eu tenho aqui eu já criei essa categoria aqui de leitores delirantes né? pessoas que aí chegam ao supremo delírio né? a realidade a realidade externa não existe na verdade é um apêndice dessa realidade não é verdade não é verdade porque eu limpo a casa faço comida tenho um marido que corta lenha tenho cinco cães e atendo todos meus alunos não mas é que eu quero ouvir de novo o machado daí como eu já li eu não vou ler de novo deu osso claro eu hoje não tive essa experiência até vou fazer eu não tive ainda essa experiência do audiobook tenho a impressão que eu preciso ler preciso ter o livro na mão eu hipotetizo Sérgio Sérgio que quando a gente não leu eu preciso olhar e achei isso muito interessante porque quando eu estava me recuperando da cirurgia o Jonas gravava pra mim e dizia tu tá com dor eu vou te mandar tu não precisa ler daí eu só ouvia porque eu realmente tava com muita dor eu não lia o papel o livro e eu achava diferente porque eu não tinha lido antes mas o machado como eu já li muitas vezes agora eu tô só ouvindo pelo prazer deixa eu te fazer uma pergunta agora que eu acho que era essa seria talvez esse teu modelo seria talvez um pouco complicado que vocês já fizeram experiência com poesia leitura de poesia não não a gente começou uma leitura que não é no grupo do clássicos é outro grupo ou infindáveis outros grupos no outro dia da semana a gente tentou ler Miss Dalloy que é um fluxo não funcionou porque a tradução que eu tenho não é boa e a tradução daí a gente começava a brigar pela tradução e essa pata mal feita e não rolou muito sabe mas não sei Sérgio você acha que a gente pode experimentar a poesia não é que eu acho a poesia ela teria uma dificuldade suplementar porque ela depende o sentido do poema está também na pausa no ritmo e no silêncio se não faz o silêncio e o ritmo certo a poesia o sentido se desfaz pois é e eu assim sou Fernando Pessoa Fernando Pessoa só Fernando Pessoa ele fica muito chato vai ficar monotemática monotemática eu sei eu acho que não é a minha praia eu acho que tu depois tem que ampliar essa tua experiência na academia da academia e criar e fazer vamos ver se a gente tem alguma ideia para que tu possas olha que legal essa é a Renata Borza diretora aqui da nossa biblioteca Josué Guimarães vou compartilhar o acesso ao audioviso para quem se interessar na biblioteca Josué Guimarães ela está atendendo a biblioteca programadamente você telefona é uma biblioteca que tem um ótimo acervo principalmente de literatura e você pode levar para casa pode levar não sei acho que dois livros agora a pandemia até aumentou o número mas acho que você pode levar é uma biblioteca claro que na universidade tem essas bibliotecas mas às vezes quando tem um livro indicado por um professor o livro desaparece pode ver quem está assistindo o nosso cônsul o nosso diretor do Instituto Cervantes aqui em Porto Alegre que frequentemente nos assiste ele é um grande leitor é um fantástico leitor e ele vem aqui continuamente pegar livros na Josué Guimarães ele já leu tudo da literatura gaúcha parece contigo Magali lá pelos começos do fim de 70 início de 80 lendo os nossos autores eu sempre faço para terminar nossa live eu sempre faço uma brincadeira da seguinte ordem vai acontecer uma espécie de apocalipse vai acontecer uma bomba tinha uma bomba os americanos inventaram uma bomba bem do espírito capitalista que era o seguinte destrói todos os seres humanos mas fica tudo intacto os automóveis as enceradeiras as geladeiras os freezers ninguém mais tem enceradeiras e aí houve essa calamidade e tu vai ter antes eu dava para os convidados eu comecei dando eu me lembro o primeiro convidado que tive aqui foi o Júlio Emira eu dei para ele um livro aí depois um livro uma obra completa mas agora fui ficando velhinho generoso velhinho vai ficando assim mais condescendente com o ser humano o velho vai ficando mesmo meus alunos me acusaram de estar boazinha já ah não isso isso não sim tu está mole o Alessandro o Alessandro me disse professora tu está mole o nosso tempo tu não é assim é é a gente o jovem é mais exigente acredita que vai pela simples fala pelo discurso vai transformar o mundo a gente vai ficando mais cético e portanto mais complacente os céticos são mais tolerantes mas eu te daria a oportunidade de levar três obras completas para que nessa nesse eterna solidão do universo tu pudesses te divertir ler conhecer vibrar sonhar chorar choras com livros? choro meu Deus meu Deus eu trabalhei na UERGS antes de entrar na UERGS e eu ia de trem quando eu trabalhava na reitoria e eu estava lendo o evangelho do Saramago e eu passei uma vergonha de pé no trem agarrada naquele cano pingando lá eu não conseguia parar de chorar as pessoas coitadas a gente perdeu alguém estava chorando passou no santo o Leandro Saramago eu choro eu acho que é o único jeito que eu choro as vezes a gente pode chorar também por beleza é tão belo isso vale para toda arte a arte é tão bela que nos comove nos toca humanamente tu sabe que Sérgio chorei nós dois juntos somos impossíveis porque a gente não termina não para nunca de falar e já vai para outras é eu creio que o público já está pedindo agora vamos responder me conta agora o que tu ia dizer já vou falar do apocalipse zumbi tu sabe que eu chorei me tocou muito aquele livro da Rosa Monteiro a ridícula ideia até dei para a Márcia a ridícula ideia de nunca mais te ver de nunca mais te ver é de nunca mais te ver é muito emocionante tens razão até assim aquele livro é tocante ainda mais assim para a gente que pode ficar só como todo mundo fica na vida enfim me toca muito me toca muito assim esses dias saiu um artigo no meu país da Espanha guardei mas não li não sei se vou ler também dez relatos fúnebres seria a tradução dez relatos fúnebres isto é dez relatos que lidam com a mora não quer dizer que sejam necessariamente dez relatos fúnebres eu digo tá vamos ver depois um dia vamos ver tá mas e aí para fechar então esse nosso encontro eu acho que tenho certeza que o pessoal gostou vai ter gente depois tu vai ter que abrir isso para a cidade não vai poder ficar lá intramuros dentro da academia que nos acusam muito às vezes com alguma razão que os acadêmicos ficam lá e na literatura isso acontece muito é uma acusação internacional até o Todorov todo mundo George Stein o acadêmico fica lá naquele mundo teórico muitas vezes refletindo para dentro isso não muda leitor não conquista leitores não leva ninguém para a literatura e eu acho que esse trabalho por isso que eu admiro esse teu trabalho e tu vai ter que dar um jeito já estou te cobrando vai ter que dar um jeito de fazer esse trabalho fora dos muros da universidade sim tu sabe que agora que tu falou no Steiner a gente tem um texto sobre aquele um dos ensaios do Steiner do leitor em comum que é daquele de uma paixão desperdiçada Daniela Neto minha grande parceira e amiga da tua aplicação e a gente fala que o leitor de hoje é um leitor diferente um leitor que ele fala um leitor ideal um leitor taura nosso leitor é diferente daquele leitor da época do Steiner eu acho também o seguinte sabe aí é um outro papo um outro tema mas efetivamente é um problema também muito localizado em países que não tiveram uma tradição cultural que não tiveram uma tradição escolar que tinha uma população porque eu tenho uma boa experiência da Argentina e lá em pelo menos em Buenos Aires é impressionante os alunos de primeiro ano num curso de letras da Argentina corresponde aos nossos de doutorado uma cultura geral uma leitura aquilo ali e é natural faz parte é uma tradição e nós temos que construir essa tradição e por isso que trabalhos como o teu são tão válidos tão importantes é nossa obrigação fazer isso né Sérgio? é exatamente olha está sendo a competência da pessoa não não me elogio muito está sendo senão ela passa a mandar jamais do que me manda né mas tem que passar é bom então tá vamos lá eu tenho os três livros as três obras completas aí pra fechar essa nossa agradável noite de hoje pois é olha só eu gosto muito de Camilo mas eu não li todas as obras do Camilo e talvez né ele diz lá no estrangeiro né que se tu leu um livro basta pra tu ser preso o resto da tua vida porque tu tem interesse tu já tem assunto pra toda a tua vida né mas eu primeira coisa que eu que eu diria é Dostoiévski leria mil vezes cada livro dele sem nenhum problema né Clarice porque foi o grande amor da minha vida Hora da Estrela que é o livro que eu mais li na vida mais vezes na vida eu acho que mais de 20 vezes e apesar que os contos delas pra mim são maravilhosos a obra que eu mais gosto é a Hora da Estrela e o resto eu gosto mais dos contos enfim e Nelson Rodrigues porque eu preciso eu preciso ver o ensaio e retomar o Nelson e enfim eu sei eu sei eu sei eu sei não precisa me dizer né Paulo Guedes diz como tu e o Fischer podem gostar do Nelson Rodrigues é extraordinário é um escritor extraordinário o teatro dele é simplesmente o melhor já feito na América Latina as crônicas dele são encantadoras ele é ele é um reacionário mas bom azar eu devo ter algum defeito embora eu não reconheça nenhum mas Deus eu leio pra eles em aula a gente lê os ensaios dele em aula e ele começa falando larguei quer falar comigo então tá me sentei peguei o sonzeiro o cara que começa contando assim os alunos tá aí daí que isso qualquer coisa que ele escreva qualquer coisa que ele escreva eu queria ler todos os ensaios do Montanha de novo mas eu não posso levar só três eu teria que levar mais coisas pra esse fim de mundo não não mas infelizmente o patrão ordenou e eu tô aqui cumprindo ordens do patrão do meu secretário Bunterax que nos assiste sempre então é três e acabou então já fez a escolha mas é uma grande escolha é uma escolha maravilhosa né bom tá aqui a página dos projetos dos seus projetos tu falaste do Francisco Botelho ele estará na sexta-feira aqui no projeto que eu tenho Memória Viva falando a respeito de Shakespeare vamos só dialogar sobre Shakespeare né e ele é um sujeito que bom lei traduz ele o Lawrence e o o nosso professor né Elvio são três o Sul tem três e tem mais uma 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 senhora aqui que agora me esqueço do nome o Rubens do Sul se caracteriza por ter grandes tradutores do Shakespeare e o Botelho além de grande tradutor como também o Elvio e o Lawrence estuda quer saber ler tudo procura saber tudo do Shakespeare então nessa sexta o Shakespeare na semana que vem tem boas atrações eu tô ainda fechando mas acho que será a Tânia Carvalho que tá em dado momento ela viria aqui a Tânia é uma leitora impressionante ela também ela não ela não tá preocupada com a análise da academia tá preocupada com o prazer da leitura e é nisso ela é formidável então tá muito obrigado por ter aceito o convite voltaremos a falar desses nossos olha aqui ó Márcia Ivana uma nova paulista abandonou o Pampa foi pra Cartago brasileira como o Tessio Freitas definia São Paulo aquela Cartago imperial Marilise obrigado obrigado pra todos que nos assistiram foi eu gostei muito de entrevistar a Magali tá eu que agradeço gente tá bom valeu grande abraço gente tchau tchau eu que saio